Pode iniciar falando sobre a gênese desse projeto, como foi o seu envolvimento com o Danilo na caracterização desses personagens, como foi a conversa até iniciar as filmagens de Motocross? O projeto começou há quase dois anos atrás, ele é baseado numa ideia do Tuba, que é o produtor do filme. O Tuba é motoqueiro, faz motocross na Serra da Canastra e ele tinha o projeto de fazer um filme de terror com motos na Serra da Canastra. A partir daí se juntaram à trupe os outros três dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que fomos eu, o Danilo Beirute e o LG Baião. O Baião é o roteirista do filme e o Danilo Beirute criou os personagens e fez o que a gente chama de desenho conceitual. A participação do Danilo e do Baião no processo meio que se confunde, eles trabalharam muito juntos e junto comigo e com o Tuba na criação e na conceituação do filme, mas os personagens, como eles seriam, quem eles seriam, isso começou a partir dessa criação do Danilo, desenvolvido pelo Baião roteirista junto comigo e com o Tuba. A partir do primeiro tratamento que a gente teve do roteiro, a gente passou a fazer várias reuniões, quase que diárias, em cima do que a gente estava escrevendo e a fazer os ajustes necessários para chegar no roteiro que a gente tem hoje. Isso é um processo que demorou quase dois anos. E acho curioso, que acredito que se insere também nesse processo, o fato do filme ser de um estojo como a Warner e até mesmo de ser, de estabelecer uma estratégia de repercussão internacional. Foi um filme que participou, inclusive, da programação do Festival de Toronto. Como você avalia essa projeção internacional? E acredito que até mesmo já é um lançamento programado para o Japão no mês de março também, correto? Verdade. O filme foi o único filme brasileiro selecionado pelo Festival de Toronto esse ano. O Festival de Toronto hoje é um dos três maiores festivais do mundo. Ele estava na competição, perdão, ele estava na mostra principal do festival. Ele não estava no... tem mostras paralelas de terror e tal. Não, ele estava na mostra principal, junto com a forma da água, junto com todos os outros filmes grandes que estavam em Toronto. Isso já demonstrou, eu acho que de cara, a possibilidade desse filme não ser um filme só para o nicho do espectador de terror mais hardcore. Claro que ele é para essa galera, eu sou parte dessa galera, mas eu acho que isso mostra que esse filme tinha a possibilidade de dialogar com o público maior. De cara, o filme, lá no primeiro dia de exibição em Toronto, vendeu seis territórios diferentes. Começou vendendo o Extremo Oriente, Japão, Coreia, China. Depois vendeu a Europa quase toda, Estados Unidos. Vai ser lançado comercialmente agora, no final do mês, dia 23, se não me engano, no Japão. E o lançamento dele está sendo programado para esses outros países todos também, nos cinemas. Acho que ele ter conseguido isso, antes mesmo do lançamento dele no Brasil, dá a gente a certeza que a aposta muito arriscada que o Tuba e a Warner fizeram nesse filme foi acertada. E me dá uma tranquilidade muito grande, uma certa sensação de dever cumprido. Porque, claro, é evidente que eu quero que o filme faça o maior sucesso possível aqui no Brasil. Mas ele ter tido esse sucesso internacional, ele ter tido as vendas que ele teve internacionalmente, demonstra que ele é um filme que funciona, sim, para um público universal. E como você avalia agora, mas agora num cenário mais geral, em relação a esse alcance que o cinema brasileiro está alcançando? Até porque você também já carrega um histórico de diretor brasileiro que atua numa produção estrangeira, ou que está levando a nossa produção para fora. No caso, você dirigiu o Goudia, com o Viggo Mortensen. Você está percebendo uma evolução? Está mais prático ou ainda há muito a ser alcançado? Eu acho que a internacionalização da produção cinematográfica e audiovisual é uma coisa inevitável. Você fazer filmes brasileiros que sejam, dialoguem, sejam vendidos para vários mercados diferentes, eu acho que é mais do que uma coisa fortuita, é uma necessidade. Eu acho que é importante você pensar sobre essa possibilidade, dependendo do tipo de filme que você estiver fazendo. Então, eu acho que é primordial você pensar sobre isso. Acho também que os produtores e os estúdios internacionais estão cada vez mais olhando para os talentos locais, não só no Brasil, mas do resto do mundo, na América Latina em especial, buscando novas histórias. Há uma demanda enorme por conteúdo por causa das novas plataformas audiovisuais, VOD, TVOD, sabe, que vai do Netflix até a entrada dos grandes players, dos grandes estúdios também no streaming. Então, portanto, a tendência do aumento da demanda por produções locais que sejam internacionais ao mesmo tempo, eu acho que isso vai continuar, vai crescer, isso é inexorável. E finalizando, fechando agora no motorradio, a sua intenção com esse projeto foi mais uma espécie de experimentarismo, no sentido de que esse é um filme muito amparado por fatores sensoriais, como a estética, a maneira como você trabalha o não dito, mas também trabalha a sonoplastia. E como você acredita que esse filme se insere na sua obra? Você acredita que há uma relação? Ou o que te move é fazer um projeto totalmente diferente do que você trabalhou anteriormente? Olha, eu queria muito fazer esse filme. Eu estou, na verdade, há 20 anos querendo fazer um filme de gênero. Eu contrabandiei gênero e ação para dentro, até o Irmã Dulce tem, consegui fazer cena de ação dentro do Irmã Dulce, que é um filme sobre uma freira. Então, a minha relação com o motorradio é a sensação de eu estar de realização, de estar quase saindo do armário. Finalmente, eu estou fazendo um tipo de gênero do qual eu sempre fui fã, que é o que me moveu até a querer fazer cinema. Acho que esse filme, ele é, óbvio, parte da minha cinematografia. Ele dialoga com os meus outros filmes. Quase todos os meus filmes são sobre identidade. Vários deles são sobre amadurecimento. O Motorradio é um filme, entre outras coisas, além de ser um filme de terror, de ser um slasher, de ser um filme assustador e divertido, ele é também um filme sobre amadurecimento, transformação. Então, desse ponto de vista, ele dialoga de uma forma muito próxima com o resto dos filmes que eu fiz e, claro, é parte de quem eu sou. Obrigado por assistir.